Fala narigudinho, fala narigudinho, tudo beleza, tudo tranquilo com vocês? Cá estou eu, o narigudo mais conhecido, mais amado do YouTube, eu acho, né? Show errado, atário! Vindo aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre mais uma cagada colossal da Konami. Falando de novo, de porra, de novo, de novo! É, amigos, mais uma. Então, se você gosta de vídeos sobre futebol virtual, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe para mais pessoas, beleza? Depois da meta vamos falar um pouco do que a Konami fez com a Bruno Fernandes Cup. Então, galera, estamos aqui no Twitter oficial da Konami, PlayerFootball. Deixar bem claro que é o Twitter oficial, não tem o verificado, né? Mas é o Twitter oficial. E está aqui. Apresentamos a taça Bruno Fernandes, Bruno Fernandes Cup. Uma novíssima competição do e-futebol protagonizada pelo nosso embaixador. Competir com uma das seis seleções nacionais pela chance de ganhar uma carta especial do Bruno Fernandes e ganhar um pacote de prêmios, incluindo ingressos para Manchester. Em resumo, as pessoas vão jogar e vão concorrer a um pacote de ingressos para assistir um jogo do Manchester United, onde o Bruno Fernandes atualmente joga. Só que, o que eles vão colocar aqui? Vamos lá. Dois eventos de partidas autênticas serão lançados, onde os jogadores terão a chance de se classificar para a próxima rodada da Bruno Cup. Conclua o desafio 1 para ganhar um cartão especial e vença os três desafios para ter a chance de se tornar um finalista nacional. Em resumo, você vai jogar uma partida, você ganhou essa cartinha do Bruno Fernandes especial. Você concluiu o desafio, você tem uma chance de ser um finalista nacional. E aí começa. No final de cada evento, será selecionado um finalista nacional para cada uma das seis nações participantes. Os doze finalistas nacionais competirão em um evento online para coroar o campeão nacional de cada país. United Kingdom, o Reino Unido. França, França, Itália, Espanha, Alemanha, Turquia. Bom, está faltando alguém aí, né? Qual país está faltando, galera? Óbvio, está faltando Portugal. Porque pelo que eu sei de geografia, acredito que o Bruno Fernandes é português. Então, assim, eles não contemplaram o país natal do embaixador dele. Não contemplaram Portugal. E além disso, eles vão trazer, ó... Os seis campeões nacionais serão convidados para um evento exclusivo no próximo ano, onde se defrontarão para a consagração do Bruno Campo campeão. O vencedor receberá o troféu Bruno Fernandes, além de seu pacote de prêmios. É... E assim... Aí... Continua... Continua... Os Erros da Konami. Este evento será aberto para residentes no Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Espanha e Turquia. Certifique-se de verificar todos os termos e condições do jogo. Esqueceram Portugal. E outra... Esqueceram a América Latina, que é um dos locais onde mais se consome o jogo. E a própria cidade onde é a sede da Konami. Chama-se Tóquio. O país... Japão. Ignoraram também o Japão. Então assim... Uma Copa dessa de um embaixador, você tem que trazer todos para jogar. Todas as pessoas possíveis para ganhar a cartinha, que é uma carta especial. Para jogar a competição e fazer com que ela seja bem vista. Porque isso aqui... Provavelmente... A galera que não é dessas regiões não vai assistir. Olhe lá se a galera dessa região vai assistir, né? Além disso... Eles também trouxeram que... Listaram seis criadores de conteúdo para essa Copa. Seis criadores de conteúdo, um de cada país. Vamos lá. Trouxeram esses caras... E aí que vem uma das minhas críticas à Konami também, no sentido de que ela tem pessoas lá na Europa que são conhecidas, que fazem o jogo estar vivo. Um exemplo deles... O PES App. O cara é o criador do PES Universe. É um dos poucos verificados na Twitch, junto com o Leo Joaima, de pessoas que fazem o conteúdo. Eu não sei se o MadSana também é verificado, mas quando eu lembrava era só esses dois, o Leo e o... E o PES App. E o... E assim... Cadê esses caras? Esses caras que são da comunidade, que estão fazendo lives. Então assim, novamente... A Konami continua falhando. Continua errando de maneiras sucessivas. Por quê? Porque uma Copa 10 é um evento em que o torcedor vai jogar, cara. O jogador vai jogar. Por quê? Porque é uma carta especial de um jogador que é... De um jogador próprio do evento. Pô, eu iria jogar. Por quê? Porque, pô, tem uma cartinha especial. Só que aí a Konami fez o quê? Não, você não pode jogar porque você não é dessas regiões. E esquece o país natal do Bruno Fernandes, galera. É impressionante. É absurdo. É uma coisa assim que... Eu acho que... Se sentar... É... Eu e mais cinco pessoas, a gente molda uma Copa melhor do que essa. Com uma premiação melhor e mais atrativa. Parece que o setor da Konami de marketing melhorou. Mas foi aquela melhorada, aquele famoso. O cara tirava um, agora tira três. Melhorou? Melhorou. Mas é o suficiente? Não. Enquanto, por exemplo, os outros jogos dão de baseada na Konami. Quando eu falo baseada, galera. É... Você entrar no Instagram do EFL, tem várias postagens do novo vídeo que eles lançaram. Você entrar no da EA, absurdo. Então, assim, por essas e outras que eu digo. A Konami, ela tem que começar a acordar. Senão isso daí vai ser uma competição inútil. Uma competição vazia. Porque o cara vai lá, pronto. Ganhei aqui e tchau. Ela tem que trazer as competições para o Brasil, para a Argentina, para o México. Que são centros que consomem o conteúdo dela. Eu vou entrar aqui no site do eFootball e vou mostrar uma coisa para vocês. Como é que eu sei que é o público que consome ao público dessas regiões? Vamos ver. Goals Gallery, que é os gols para ganhar moedas. Olha isso aqui, galera. Brasil, 19 milhões de gols. A Argentina, 12 milhões. Indonésia. Sim, a galera da Indonésia joga esse jogo. Veio as caras especiais. Egito. A galera do Egito também joga. Tem muitos caras que jogam. Aí, ó. Kiteki, Portugal. Cara, a Konami simplesmente desprezou o top 5 de regiões que mais jogam, que fazem mais gols. Isso ainda incluiu o sexto com o Japão, cara. O Japão. As seis primeiras, a Konami simplesmente ignorou. Então, assim, é uma coisa absurda. Absurda. Peço até, assim, é... Data venha para dizer. Konami, toma vergonha na sua cara. E pegue esse cara do Brasil, da Argentina, e comece a dar um pouquinho mais de valor. Porque lá na Europa eles não estão dando valor para você. Quem está dando valor em moral para o seu jogo é a galera daqui do Brasil. Da Argentina. É essa galera que está dando moral para o seu jogo, beleza? Então é isso, galera. É triste, mas... É a verdade. Espero que ela reveja alguns conceitos, né? Espero eu. E que, sei lá, libera essa cópia mesmo para a gente tentar pegar essas cartinhas, beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Inscreva-se no canal, que ajuda demais. E deixe sua opinião aqui embaixo. Provavelmente não vou ser uma opinião bem, digamos, favorável à Konami, mas deixa aqui a opinião, porque, cara, isso aqui é absurdo, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.